Oi, gente! Conforme prometido, eu vou fazer agora a parte 2 do vídeo sobre a coleção yoga da Adoterra. E eu vou usar aqui, ó, no difusor. Então, olha, eu vou deixar aqui, pra você ver se tá, agora tá legal. Então, olha, primeiro deixa eu mostrar aqui a água, olha, vê se vocês conseguem ver. A água tá aqui, ó, um pouquinho abaixo do limite, né? Um pouquinho abaixo do limite e a gente vai começar a usar. Ó, o Anchor, né, é pra ancorar. Então, olha, vou pingar 3 gotas. Então, você quer ancorar, você quer enraizar, você tá com a mente no mundo da lua? Ó, fecha direitinho. Tem que fechar direitinho, tá? Fecha direitinho. Agora sim. Fechou direitinho. Aí você, ó, liga e você vai sentir o aroma e você vai sentir uma sensação de que você tá presente naquele momento, tá bom? Então, esse óleo, ele vai servir pra aquela pessoa também que tem pensamentos acelerados, que não conseguem focar numa coisa só, que tem dificuldade pra dormir por conta disso, tá? Então, ele tem alguns óleos maravilhosos que você não pode deixar de usar se você tem esses sentimentos, né? De pensamentos acelerados, de pensar em mil coisas ao mesmo tempo, de não conseguir parar pra pensar em uma coisa só. Ele tem o lavanda, ele tem o cedro, ele tem o frankincense, tem casca de canela, tem sândalo, tem pimenta preta e tem patchouli. Então, esse é o ancho. E agora a gente vai usar esse óleo aqui, ó. Aligny. Então, ó, já troquei, tirei o óleo antigo, o ancho, e agora a gente vai botar. Um, dois, três. Três gotinhas do aligny. Então, ó, a gente vai tampar. Lembra que eu falei que tem que tampar direitinho? Foi, foi. Foi, foi. E você liga. Então, esse óleo, ele abre e aprimora a sua capacidade de voltar à sua essência, à sua existência. E ele pode ser usado no meio da aula de yoga, tá? Então, aqui, ó, ele é composto de bergamota, coentro, manjerona, hortelã-pimenta, gerânio, manjericão, rosa e jasmim. Então, é um óleo que ele vai te dar aquela espiritualidade que você precisa. Porque, às vezes, você está muito prático, muito prática. E, às vezes, você precisa parar e se conectar, tá? Com o seu eu, com a sua essência. Então, para que se você está buscando se conhecer melhor e você faz algum tipo de meditação, mesmo que você não faça yoga, você usa esse óleo. Ele é maravilhoso, ele tem um aroma floral e ele vai te deixar mais leve. É o que eu estou sentindo aqui agora, tá? Eu estou falando o que eu estou sentindo do óleo essencial. Ele é maravilhoso, é uma mistura maravilhosa. Claro, todos os óleos CPTG, tá bom? Agora, vamos ao óleo 3 da coleção Yoga da Doterra. Arise. Agora é a vez dele. Então, você bota água no seu difusor, no máximo até o limite ali. Tem uma pinturazinha vermelha que você vai ver, você vai colocar ali, tá bom? E você pinga 3 gotas. 1, 2, 3. Então, você pode botar para 2 horas, 6 horas ou 12 horas no seu difusor da terra, tá bom? Tampa bem direitinho. E agora, você vai ligar. Aqui eu botei para 2 horas, né? Mas eu costumo usar, se for à noite, eu uso para 6 horas. Então, durante o dia, eu já usei para 2, com 2, com 6 e até com 12 horas, tá bom? Então, esse Arise aqui, Arise, ele promove sentimentos de felicidade, clareza e coragem. Incentiva a ascensão para atingir metas e a melhorar o desempenho. Então, é para aquela pessoa que quer humor, né? Que quer elevar o astral do ambiente. Então, se é um dia que você está passando por um momento difícil, que você está para baixo, e aqueles sentimentos de cabisbaixo e tal, usa esse óleo que você vai se sentir melhor. Ele tem o aroma cítrico e ele é maravilhoso para você colocar no ambiente pela manhã, tá bom? Então, aqui, ó, limão, toranja, abeto, siberiano, osmantos e melissa são os óleos que compõem esse mix de óleos da Doterra patenteado da coleção Yoga da Doterra. E aqui eu finalizo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Coleção Yoga da Doterra, Anchor, Alagni e Arise. São três óleos maravilhosos. Eu tenho usado bastante e indico vocês a usarem também, tá bom? Para comprar com desconto, você pode me procurar, você compra o mesmo preço que eu compro, tá bom? E se quiser saber mais sobre eles também, me manda uma mensagem, comenta aqui embaixo, eu quero, eu quero conhecer mais, eu quero saber como é que usa, não entendi direito, ou então eu entendi tudo e amei, que eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Luciana, eu sou consultora de bem-estar da Doterra e estou aqui para te auxiliar no uso dos óleos essenciais, tá bom? Até a próxima e um beijo!